Música 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 Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Obrigado. 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 Você é um bonhão! Help me! Help me, por favor! As coisas passaram no sul da montanha e eu não me escapou. Mas no caminho abaixo, Guaiz me capturou. Eu me mantivei por três dias. Mas agora minha sorte voltou. Meu salvador apareceu aqui, em frente de mim. Se você expõe sua glória para salvar minha família, eu vou repartir sua dignidade em qualquer custo. Você tem que ter certo. Você tem que ter certo.